Positivo de sair. Eu não sei se eu posso divulgar meu canal no servidor do drago. Eu não tenho ninguém divulgar lá não. Mandei recomendações lá. Recomendo meu canal. Ao vivo. E as coisas. Pera aí, deixa eu perguntar para os especialistas aqui. Eu queria ficar na minha mesmo. Eu queria conversar com o pessoal em DM. Eu estava ficando muito irritado no servidor. Irritando todo mundo que estava no servidor. Deixa meu canal. Sai um pouco. Para se parecer. Compartilha aqui. O Manusapp da Twitch. Ah, gerenciar e transmissão. Tá bom. Ah, compartilhar e transmissão. Pô. Mas eu estou. Espera aí. Eu estou com o fone. O controle conectado. E o fone está conectado no controle. Ah, no banheiro não. Ah, no banheiro não. É porque está usando o fone no Discord. Ah, então tem que arrumar no Discord mesmo. Putz. Aí eu não lembro como é que fazia. Mas no PC também está. No PC também está assim. Aí é duro. Ele não está reconhecido. No PC. Agora eu entendo porque você prefere o controle. Onde é que faz isso? Então você tem que fazer só no maracuta aí. Quando não funciona alguma parada. É um carai mesmo essa porra desse notebook. Ah, também. Tem que pegar um notebook com RTX. Cara, mas ele nem reconhece. Ele nem reconhece no controle. Ele nem reconheceu o meu controle. Até um aplicativo gato da Xbox. Que dá para fazer ele reconhecer lá. Alguma coisa, acessórios da Xbox. Você baixa lá na lojinha da Microsoft. Aí já dá para você atualizar o controle por lá. Eu tentei atualizar o volante por lá. Mas aí eu lembrei que... O jeito que está para mim, Igor. Mandei lá no chat. Ai, porra, meu... Ele não pega a porra do meu controle. Pô, meu celular aqui não quer funcionar o Discord. Meu celular é bom, caralho. Tem que comprar um Xiaomi. O Xiaomi é caro. Tron que devia pegar. Ah, por que ele não pega? Ah, mano, não colou, né? Toma que merda, mano. Copia a transmissão. Beleza, velho. Ah, não copiei. Copiei o cacheto, né, velho. Ah, não copiei. Copiei o cacheto, né, velho. Eu não coloquei. A bola despeide agora. Agora vamos testar aqui, mano. Que susto da placa. Isso, não sei o que isso, eu podia ter lançamento de placa aqui ao invés de lançamento de barril. chutar bola ai meu tudo bem com você não dá para interagir com você só chutar todo o bagulho aqui mas eu não quero deixar eu não quero deixar em paz o meu companheiro aqui é que o gato não está aqui mas sou meu companheiro e eu acho que o meu microfone está aquela beleza não está baixo né meu caro boneco dn o meu chat da twitch não funciona não funciona boneco dn aqui no meu canal tudo na pocaria na twitch aqui boneco dn é duro a vida com quem sua bicha tem gente ai no chat eu não consigo ver porque no meu chat não carrega ai apareceu tem uma pessoa só tem uma pessoa essa pessoa aqui é nada mais nada mais nada menos que o boneco dn não dá para dar não dá para chutar todos os presentes aqui fazer bullying pro si não dá atacar bola de neve no senhor não tá calma ah tem outra aqui calma se é menorzinho que o teu outro aliá lá grandão é bola belíssima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto